E agora você vai vir aqui? Mateus, você vai vir aqui? E olha como vai vir aqui? Ei, rapaz! Wow, Mateus! Ei, rapaz! Você não quer que você faça? Você não quer que você faça? Você não quer que você faça? Brata, é um negócio. Que business? Que business? O que é isso? 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 BISNESS